Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva, gratidão por vocês estarem aqui em mais um vídeo. Pessoal, vocês estão gostando do canal? Deixem no comentário aí o que você está achando do canal, se está da forma que você gosta. Bom, o nosso tema de hoje é, essa pessoa tem medo de me perder? Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa tem medo de perder você. Lembrando, para ter uma consulta particular, nosso WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade na área amorosa, tá? Já temos uma promoção por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Mais uma do nosso canal Enigma do Oriente, pessoal. Vamos ver aqui, se esse ser amado, se essa pessoa tem medo de te perder. Mentaliza a pessoa, traz a energia dessa pessoa para cá e vamos desvendar, tá pessoal? Quero lembrar a vocês também, tá? Que logo, logo vai começar as lives no canal. Por isso, o importante é que você diga aí, se você quer que tenha live, o horário da sua preferência vai ser com a maioria. A maioria vai ditar que horário vai ser a live. Então, não perca tempo, participa aí, interage com a gente, para que possamos fazer o melhor horário da nossa live aí, porque o fundamental é a presença de vocês, né? Então, como já viramos uma família, nada mais justo do que vocês escolherem o horário da nossa live. Canal Enigma do Oriente, o canal da coruja, sempre saindo na frente, pessoal. Vamos ver se essa pessoa tem medo de te perder. Mentaliza essa pessoa aí, traz a energia dela para cá. Opção 1, a vela da cor preta. Opção 2, a velinha azul. Opção 3, a vela da cor vermelha. Opção 4, a velinha da cor amarela. Lembrando, a opção 1 e 2 são para pessoas que já tiveram alguma coisa com essa pessoa. Opção 3 e 4 são para pessoas que nunca tiveram nada, tá bom, pessoal? Nunquinha. É. Bom, pessoal, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos na opção número 1, a vela da cor preta. se essa pessoa tem medo de te perder. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, pessoal. Espalha para todo mundo aí, ó. Tem vídeo do canal Enigma no ar. Compartilha esse vídeo, marque seus amigos. Pessoal, essa pessoa tem medo de te perder, sim, tá? Para quem escolheu a vela da cor preta, você que já teve alguma coisa com essa pessoa, essa pessoa tem medo de te perder, sim. Sem você, essa pessoa leva a vida de forma errada. Essa pessoa carrega o mundo nas costas sem você. É uma pessoa orgulhosa, ciumenta, que morre de saudade de você. Você é muito importante para essa pessoa, tá? Essa pessoa quer ter felicidade ao seu lado ainda. Essa pessoa tem muito apego a você, tá? Essa pessoa é uma pessoa que você representa muito para ela. E essa pessoa tem medo de te perder, sim, tá? Essa pessoa hoje, ela quer uma união com você mais sólida, tá? Eu vejo essa pessoa muito apaixonada, com muito desejo. É uma pessoa que está com a visão diferente, está com uma visão mais criativa em relação a você, tá? Ou seja, essa pessoa sabe que ela precisa ter um equilíbrio ao seu lado. E eu vejo sucesso para vocês. Tem muito desejo aqui, tá, gente? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela pensa em você demais, tá? O desejo dela vai fazer ela se comunicar com você mais rápido do que ela gostaria, porque, como eu te falei, ela quer trazer uma novidade para essa relação e você está muito, mas muito presente nos pensamentos dessa pessoa. E ela quer sentar com você, quer conversar, quer ter uma conversa clara, ela quer botar as coisas em ordem, ela quer tomar atitude e ela vai tomar uma atitude aonde, dependendo dessa conversa para algumas pessoas, vai haver um recomeço entre vocês, tá? Para quem estiver separado. Para quem está junto, essa atitude da pessoa vai trazer mais solidez a essa relação. Eu vejo essa pessoa aqui te mandando uma mensagem, tá? Vai te mandar uma mensagem, vai querer conversar com você. Ela está estudando o relacionamento de vocês aí, não perdeu a esperança. Vejo ela trabalhando e se dedicando para superar os obstáculos que possam ter nessa relação aí para quem está brigado, tá? Essa pessoa tem muito amor por você, já é um amor enraizado, você está demais na mente dessa pessoa. Por isso que essa pessoa morre de medo de te perder, tá? Só que é uma pessoa orgulhosa, gente. Ela fica no canto dela lá parada, mas fica te vigiando, fica querendo saber de você, tá? E logo, logo ela vai resolver essa questão porque ela está prestes a tomar uma atitude sobre isso tudo que está acontecendo. Você tem a sua importância na vida dessa pessoa, pode acreditar, tá bom? E para quem está separado, o desejo dessa pessoa é retornar nos seus caminhos o mais breve possível, tá bom? E o desejo dessa pessoa é ter você. Gostou? Se por aventura você achar que não combinou com a sua realidade, você já sabe. faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias, feitiços, em especialidade na área amorosa. Quero mandar logo o pessoal aí, ó. Cuiabá, pessoal de Cuiabá, Pernambuco, pessoal lá do Paraná também, peso aqui. Gratidão. Vamos para a opção número 2, a vela da cor azul, para você que já teve alguma coisa com essa pessoa, tá? Vamos ver se essa pessoa tem medo de te perder. mentaliza essa pessoa, por favor. Canal Enigma do Oriente. Mentaliza essa pessoa. Traz a energia desse ser amado para cá. Essa pessoa, Igor, tem medo de me perder? Pessoal, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela sente muita, muito, tem muito sentimento por você. Você tá muito nos pensamentos dessa pessoa e ela tem um medo muito grande de te perder, que você saia da vida dela. Só que essa pessoa não fala, né? É uma pessoa que ela esconde isso de você, ela oculta. Mas é uma pessoa que ela tem um carinho, tem uma paixão, tem um desejo por você muito grande. Tem toda uma lealdade. além do desejo, né, gente? Aqui tem uma química sexual aqui maravilhosa entre vocês. E eu vejo essa pessoa aqui querendo ter um recomeço com você aí, tá? Essa pessoa, ela quer sim ficar com você novamente. Ela quer se envolver. Porque ela entende que você é um verdadeiro amor na vida dela e essa pessoa quer uma nova etapa ao seu lado. Por isso que ela te vigia, por isso que ela procura saber onde você está, o que você está fazendo. Essa pessoa tem sentimentos por você. É uma pessoa esperta que sabe que precisa resolver alguma questão pra tirar esse afastamento, esse bloqueio da vida de vocês. Houve aqui uma finalização, mas vai haver uma grande mudança. Vejo vitórias e vocês entrando em harmonia e esse amor prevalecendo. Por quê? Porque aqui, gente, a aliança de vocês já é uma aliança que já está fundamentada, né? Já é uma aliança que já existe todo um equilíbrio. Por algum motivo aí, vocês se afastaram, mas não vai ser o suficiente pra permanecer esse afastamento. Por isso que eu falo pra vocês. Essa pessoa aqui tem muito medo de eu te perder depois do que aconteceu aí, tá? E vejo ela trabalhando pra realmente tentar resolver essa questão. independente de você estar junto ou não com essa pessoa, ela vai se doar mais, tá? E vejo ela aqui querendo realmente trazer uma novidade pra essa relação que vocês possam realmente colher mais nessa relação, né? Colher amor, colher felicidade, ter mais sucesso nessa relação. E tem gente aqui que está fazendo feitiço aqui nesse montinho, tá? Está dando certo aí suas afirmações, suas orações. continua fazendo e que está atingindo a pessoa assim. Lembrando a você, se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos feitiços, trabalhos e especialidade na área amorosa. tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom, pessoal? Esse é o canal Língua do Oriente, deixa no comentário tudo o que você quiser falar comigo, diga se você está gostando do canal, diga que horas você quer que tenha a nossa live. vamos para a opção número 3, a vela da cor vermelha, para você que nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade antiga, é alguém novo que você está conhecendo agora, será que essa pessoa tem medo de te perder? Mentaliza essa pessoa, por favor. Traga a energia dessa pessoa para cá, pessoal. Montinho 3, a vela vermelha, para você que nunca teve nada com essa pessoa. Canal Enigma do Oriente, hein? Meus amigos, minhas amigas, da opção número 3, a vela da cor vermelha. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela fica na imaginação, ela fica pensando demais em você, é uma pessoa que eu vejo que ela vai tomar algum tipo de atitude, essa pessoa aqui ela quer ter vitórias com você. A pessoa está começando a te olhar de uma forma diferente, tá? É uma pessoa leal a você, gosta da sua amizade, você faz bem para ela, você traz felicidade no caminho dessa pessoa, ela ama a sua amizade. Essa pessoa aqui está começando a despertar algum tipo de sentimento a mais que uma amizade. Eu vejo ela fazendo planos de concretizar coisas ao seu lado, ela gosta de conversar com você, ela entende que você tem todas as qualidades que ela gosta de uma pessoa, ela gosta dos encontros que vocês têm ou ela vai marcar um encontro com você através de uma mensagem para tentar se reaproximar de você. Vejo que tem aqui, para algumas pessoas, uma pequena barreira ou esfriou ou alguma coisa aconteceu que essa pessoa deu uma afastadinha aí, só que essa pessoa tem muito medo de te perder. Por isso que ela vai voltar no teu caminho, vai voltar com alegria, vai voltar com felicidade, vai voltar para viver momentos de leveza com você porque você faz parte da vida dessa pessoa. Essa pessoa gosta da sua amizade, gosta de ter você ao lado dela e está começando a despertar algo a mais em relação a você. Você está nos pensamentos dela, ela pensa demais em você, provavelmente aconteceu alguma coisa aí e com isso você despertou o medo de que você saia da vida dela, ela tem medo de te perder. A carta do caixão fala de finalizações. Você é muito importante na vida dessa pessoa para ela te perder nesse momento. Então por isso que você desperta o medo nesse ser humano. Essa pessoa tem sim medo de te perder porque você marca, ajuda essa pessoa a vivenciar a vida dela de uma forma mais feliz, tá bom? Você é importante na vida dessa pessoa. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços em especialidade na área amorosa. tem uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando o like, ativando o sininho. Quero mandar um beijo para o pessoal do Portugal, pessoal da Suíça, Suécia, pessoal participando em peso também, gratidão. Vamos para a opção número 4, a vela da cor amarela. para você que nunca teve nada com essa pessoa, será que essa pessoa tem medo de te perder? Mentaliza essa pessoa que você conheceu agora, vocês vêm se falando, mentaliza aquela pessoa que você tem uma amizade, será que essa pessoa tem medo de te perder, pessoal? canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Vamos ver? Opa, as cartas estão voando, olha que delícia. Vamos lá, para quem escolheu a opção número 4, a vela da cor amarela. Pessoal, essa pessoa tem medo de te perder? Tem sim, você é importante na vida dessa pessoa, vejo que já houve um corte entre vocês, vocês não estão se falando, estão afastados, essa energia é para a maioria das pessoas, vocês estão afastados, houve um pequeno bloqueio. Se você não está afastado dessa pessoa, essa pessoa esfriou com você, essa pessoa aqui já entende que você está marcando ela, essa pessoa já se encontra apaixonada por você, ela fica te estudando, ela fica querendo ter uma oportunidade com você, aqui a energia sexual está muito forte, só que é uma pessoa que ela também embolsa um equilíbrio, que ela não sabe se ela está imaginando coisas, ou se você sente a mesma coisa, eu vejo essa pessoa se arriscando, a ter alguma coisa com você, se arriscando a colocar para fora, falar com você o que ela está sentindo, só que com isso tem todo esse medo, né gente, esse medo de te perder, ela acha que se ela falar e você não corresponder, você pode se afastar dela de vez, então ela fica entre a cruz e a espada. Houve um afastamento por causa disso, que essa pessoa está um pouco indecisa, mas ela vai voltar, pessoal, vai marcar um encontro com você, vai querer te ver, vai querer trazer uma estrutura, uma estabilidade para esse momento de vocês, porque tem sentimentos escondidos aqui, ou seja, você mexe com essa pessoa, e essa pessoa tem medo de te perder. É uma amizade nova ou é uma amizade antiga que já está tendo paixão, já está tendo aquela vontade de querer estar juntos, tá? Esse afastamento não vai durar, essa pessoa vai se reaproximar de você, vai se arriscar, e vejo que não é demorado isso, é uma energia com uma vibração mais rápida, tá bom? Gostaram? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, deixa no comentário o que você está achando do nosso canal Enigma do Oriente. Gratidão!